Breve vem o grande dia em que lutas vindarão Todos males, agonias deste mundo cessarão Cessará no céu um pranto, pois não haverá mais dor E ouvisse a um canto, dois remidos do Senhor Ó que gozo está com Cristo, escutando a sua voz Eu almejo hoje isso e segui-lo sempre após Cessará no céu um pranto, pois não haverá mais dor E ouvisse a um canto, dois remidos do Senhor Se Jesus Cristo é o meu guia, o caminho é de trilhar Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar Cessará no céu um pranto, pois não haverá mais dor E ouvisse a um canto, dois remidos do Senhor